Olá, querido estudante da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse e estou aqui para acompanhar vocês em mais essa jornada pela educação. Então, vocês estão bem, espero que vocês estejam bem, porque a nossa aula já vai começar. Eu, a professora Laíse, estou aqui para apresentar essa aula, que foi preparada pela professora Clésia e pela professora Nath. Nossa aula de hoje é de ciências e nós vamos falar sobre saúde no trabalho. Essa aula é para o estágio 1 e estágio 2 e nós vamos começar nossa aula cantando, nós vamos começar refletindo sobre uma música, na verdade, que fala sobre o trabalhador, uma música de Seu Jorge. E a letra diz o seguinte, está na luta, no corre-corre, no dia a dia. Marmita é fria, mas se precisa ir trabalhar. Essa rotina, em toda a firma, começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador. Trabalhador brasileiro. Dentista, frentista, polícia, bombeiro. Trabalhador brasileiro. Tem gari por aí que é formado engenheiro. Trabalhador brasileiro. Trabalhador. E sem dinheiro vai dar um jeito. Vai para o serviço. É compromisso. Vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco. Não dá para nada. Desempregado também não dá. E desse jeito, a vida segue sem melhorar. Trabalhador. Trabalhador brasileiro. Garçom, garçonete, jurista, pedreiro. Trabalhador brasileiro. Trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro. Trabalhador. Está na luta, no corre-corre, no dia a dia. Marmita é fria, mas se precisa ir trabalhar. Essa rotina, em toda a firma, começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. E aí nós vamos retomar. O que é saúde? Quais são as formas de ter e melhorar a nossa saúde que nós discutimos na última aula? Nós pensamos sobre isso, mas antes nós vimos uma música que fala sobre o trabalho, sobre o trabalhador. Quantos de nós que não enfrentamos essa mesma situação de ter que trabalhar todo dia, levar marmita, e estar ali no trabalho, às vezes, muitas vezes nem é o trabalho que você gosta, mas você tem que estar ali porque desempregado é pior, o salário não é o suficiente para as suas necessidades. Mas você continua ali, porque não conseguiu um emprego melhor do que aquele. Por tudo isso, você vai passando. E ele coloca ali muitos tipos de trabalho. Então, a nossa aula hoje também vai falar sobre isso, sobre a saúde no trabalho. E a saúde não fala só sobre a saúde física. Por isso que nós vamos relembrar hoje o que é saúde. E lembrando do que se falou sobre a... Do que a OMS traz como saúde, né? É um sentido de completo bem-estar físico, mental e social. Então, nesses três ambientes, nessas três questões, a nossa saúde vai estar bem, né? Nós temos que estar bem, temos que ter o bem-estar no físico, no nosso corpo, no social e no mental também. E a sua saúde no trabalho, como anda? Será que você está enfrentando alguma dessas coisas? Baixa autoestima, tristeza, angústia, choro, pensamentos ruins, insônia, fraqueza. Tudo isso por conta do trabalho? Como esse... Olha esse trabalhador aqui. Olha como essa foto é... É forte, né? Ele está aqui indo bater o ponto, mas olha a expressão dele. Muito triste. E na cabeça, vários pensamentos, né? Tristeza, angústia, choro, insônia, pensamentos suicidas, pensamentos ruins, a fraqueza. Então, se a pessoa tem tudo isso aqui, será que ela vai desenvolver um bom trabalho? Será que esse personagem aqui vai conseguir desenvolver um bom trabalho? Enquanto as pessoas que estão por aí, né, nos locais trabalhando, também estão carregando esses pensamentos? A crise econômica do Brasil tem afetado a saúde psicossocial dos trabalhadores. O número de afastamentos do mercado do trabalho, em decorrência de doenças contraídas no ambiente laboral, ou seja, no ambiente de trabalho, aumentou de acordo com o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Falar em saúde no trabalho também é falar sobre segurança no trabalho. A segurança no trabalho, ST, é um conjunto de medidas de prevenção adotadas para proteger os colaboradores de uma empresa e reduzir os riscos de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Então, muitas pessoas acham que o técnico de segurança do trabalho fica ali no pé, os EPIs que tem que usar, é tudo chatice. Ah, é porque tem que colocar esse cinto de segurança, porque tem que usar essa máscara. É para proteger os colaboradores e reduzir os riscos de acidentes e de doenças ocupacionais. A segurança no trabalho visa proporcionar um ambiente de trabalho saudável para que as tarefas laborais sejam realizadas da melhor forma possível. Conheça os profissionais que atuam na segurança do trabalho. Eles exercem funções essenciais para garantir o bom funcionamento do empreendimento, evitando acidentes, multas, prevenindo doenças e cumprindo as normas de segurança e saúde. Equipes multidisciplinares consolidam cultura de segurança nas empresas. O que é multidisciplinar? É que é composta por vários profissionais de várias áreas. Equipes multidisciplinares ganham cada vez mais destaque e tem feito diferença significativa em Implantação, monitoramento e inovação na segurança e saúde no trabalho. SSTS A equipe pode ser formada por técnicos, engenheiros, seguranças, relações públicas, psicólogos, enfermeiros, médicos, nutricionistas, etc. Tudo vai depender do perfil da empresa, suas rotinas e necessidades. Envolvem conhecimento de áreas distintas, medicina, engenharia, enfermagem, estatística e epidemiologia, desenvolvendo tecnologias e ferramentas importantes, como os equipamentos de proteção individual, os EPI. Além dos acidentes de trabalho, propriamente ditos, é importante observar também as doenças ocupacionais. Então, por isso que é interessante que essa equipe seja multidisciplinar. Não é só o técnico ali observando quais são os riscos daquele lugar e mandando as pessoas utilizarem o EPI. Também tem um médico, tem um psicólogo, tem um enfermeiro, um nutricionista, para que aquele trabalhador fique cada vez mais apto dentro da sua saúde laboral para trabalhar no seu ambiente de trabalho. As doenças ocupacionais são aquelas que decorrentes do exercício da atividade profissional ou das condições de trabalho. Então, dependendo da condição que o trabalhador tem, ou do exercício realmente da atividade profissional, aí desenvolveu aquela doença, aí é chamado doença ocupacional. O trabalhador que desenvolve a doença ocupacional possui os mesmos direitos de alguém que sofreu acidente de trabalho. Então, a pessoa sofreu acidente de trabalho, aí merece, pode entrar com a indenização, algo do tipo. A pessoa que sofreu, que sofre de doença ocupacional, nenhuma doença relacionada ao trabalho, também tem os mesmos direitos. Em muitas empresas, ainda é difícil esse diálogo sobre doenças ocupacionais. Porque a empresa pode alegar que aquela doença não existe, ou que a pessoa já tinha aquela doença, ou que ela foi decorrente de outras coisas. O registro na comunicação de acidente de trabalho, a CATE, dessas doenças ocupacionais, ainda é bem difícil. Uma vez que muitas doenças ou sintomas não são visíveis. Então, a comunicação de acidente de trabalho é um documento que a pessoa preenche quando acontece um acidente de trabalho. Ela tem que descrever como é que foi, como aconteceu, o que aconteceu com o corpo dela, se aconteceu algum acidente, se sofreu alguma lesão. Mas, quando é uma doença ocupacional, como é que a pessoa vai descrever? Às vezes, a pessoa não sabe quando começou, ela está tendo, sei lá, uma depressão em decorrência do trabalho. Mas, não sabe quando é que começou, quais são os sintomas, qual parte do trabalho que causa esses sintomas nela, causou uma ansiedade. Então, essas doenças ocupacionais, pode ser difícil de descrever ou de colocar, de registrar aí na CATE. Mas, aqui tem algumas doenças ocupacionais, que não são psicológicas, mas que são exatamente relacionadas com o trabalho que a pessoa desenvolve. A primeira, que aparece aqui, é a dermatose ocupacional. É uma doença do trabalho que se caracteriza por alterações na pele e na mucosa do trabalhador. Em razão da sua exposição a determinados agentes nocivos durante o desempenho de suas atividades laborais. Como a graxa ou o óleo mecânico, por exemplo. Então, tem a pessoa ali que trabalha com a graxa ou com o óleo, com produtos químicos. E aí, ela desenvolve essa doença, a dermatose, em alguma parte do seu corpo, ou em todo o seu corpo. Na parte que teve contato, que tem contato com aquele produto químico. E fora do trabalho, ela não tem contato com aquilo. Então, ela desenvolveu essa doença por causa do quê? Por causa do trabalho. É uma doença ocupacional. A surdez temporária ou definitiva é caracterizada pela perda da sensibilidade auditiva em razão da intensa e prolongada exposição a ruídos. Então, a pessoa que trabalha próximo a máquinas pesadas, ou tem que operar essas máquinas pesadas, também pode ter uma surdez temporária ou definitiva causada por essa exposição aos ruídos. Asma ocupacional. Também é causada pela inalação de agentes tóxicos, que causam alergia à asma. Se caracteriza pela obstrução das vias respiratórias. Ou seja, a pessoa não consegue respirar. Do trabalhador. Por poeira de substâncias como algodão, borracha, linho, madeira. Então, a pessoa que trabalha no meio dessas substâncias, e todas essas daí são substâncias sólidas, né? Madeira, algodão, borracha, linho. Não é um gás que a pessoa trabalha ali e vai respirando gás, não. Não são os fiapos de algodão, de borracha, de linho, de madeira. Isso aí a pessoa vai inalando e vai se acumulando lá no pulmão da pessoa. Vai se acumulando, se acumulando. E pode aí depois vir a si, né? Obstruir suas vias respiratórias e causar essa asma. Temos também distúrbios osteomusculares. Que às vezes são inseridos na mesma categoria dos LER. Mas os DORT são caracterizados pela contínua postura inadequada. Causando dor crônica. Que, se não tratada, tem a tendência de se agravar ao longo do tempo. Causando invalidez ao trabalhador. Então, às vezes é confundida com a LER. Mas esses distúrbios têm a ver mais com a postura do que com o esforço repetitivo. Antracose pulmonar. É a doença causada pela inalação contínua de agentes causadores de lesões pulmonares. Aí, nesse caso, sim, né? Seriam gases ou outros produtos químicos tóxicos. LER é a lesão por esforço repetitivo. Causada pelo exercício prolongado e repetitivo de determinado movimento. Ela reduz, gradativa e significativamente, a capacidade do indivíduo para o trabalho. Podendo levar à aposentadoria por invalidez. Você já pensou? O próprio trabalho causa a aposentadoria por invalidez da pessoa. Isso acontece com pessoas que fazem muito trabalho braçal, por exemplo. Trabalho que precisa de fazer movimentos repetitivos durante muito tempo. Imagina a pessoa que trabalha durante oito horas, num turno de oito horas, e está ali fazendo aquela mesma atividade durante muito tempo. Durante essas oito horas, fazendo a mesma atividade. Realmente, o nosso corpo tem um limite de desgaste. E aí, se ultrapassar esse limite, pode causar essa lesão por esforço repetitivo. As principais funções dos profissionais que atuam na segurança do trabalho. O engenheiro de segurança do trabalho cria planos de prevenção, produz laudos técnicos, elabora e assina documentos e projetos de segurança, desenvolve programas de prevenção, realiza inspeções, orienta os colaboradores e analisa a conformidade da empresa para atender às exigências legais. O técnico em segurança do trabalho, realiza inspeções no local de trabalho e em equipamentos para averiguar fatores de risco. Elabora e ministra treinamento de segurança. Investiga causas de acidentes para propor medidas de prevenção. Informa, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá-los sobre as medidas de eliminação e neutralização, ou seja, tem que eliminar ou neutralizar esses riscos. E executa procedimentos de segurança e higiene do trabalho, bem como avalia os resultados alcançados. Um médico do trabalho responsabiliza-se pela saúde ocupacional. Realiza exames de admissão e demissão, oferece consultas em caso de acidentes e oferece consultas para prevenir doenças ocupacionais. Enfermeiro do trabalho ou enfermeira, apoia e orienta os funcionários sobre melhores práticas de saúde e bem-estar. Cabe ressaltar que a descrição completa das atividades inerentes à equipe de segurança do trabalho, bem como suas atribuições, está representada no Código Brasileiro de Ocupação, no CBO. As instituições são responsáveis pela segurança do trabalho. O Ministério do Trabalho tem poder de interditar estabelecimentos, máquinas, processos e aplicar multas e sanções, além de embargar obras ou qualquer atividade que ofereçam condições de risco grave e iminente para a integridade física e a saúde dos trabalhadores. Então, se alguma obra, alguma empresa estiver funcionando assim, alguma atividade estiver oferecendo condições de risco grave ou iminente para essa saúde física, o Ministério do Trabalho tem esse poder de interditar essa atividade. Os sindicatos, por sua vez, têm um papel importante na segurança do trabalho que vai além dos acordos coletivos. São entidades que podem realizar fiscalizações em casos de denúncias para avaliar as condições de trabalho e tomar as medidas cabíveis em relação à empresa em fratura. Então, se você percebe que no seu trabalho as regras de segurança não estão sendo seguidas, então aí você pode procurar o sindicato. A segurança no trabalho também nos faz refletir sobre trabalho informal e trabalho formal. Trabalho informal pode acontecer entre vendedores de porta em porta, ambulantes, camelôs, autônomos, catadores de material reciclável, motorista de aplicativo, feirantes. Essas formas de trabalho acima podem oferecer a mesma segurança no trabalho? E como ela acontece no seu dia a dia de trabalhador? Esse trabalho é formal ou informal? Não é a pessoa vai sendo vendedor de porta em porta, ambulante, camelô, é um autônomo, um catador de material reciclável, é um motorista de aplicativo ou um feirante. O que acontece se ele sofreu um acidente no trabalho? Como é que ele pode se proteger de acidentes no seu trabalho? Ou de doenças ocupacionais? Tem a mesma segurança? Que em uma empresa vai ter a segurança do trabalho, o técnico ou um engenheiro de segurança do trabalho, que ofereça seu serviço justamente para amenizar esses riscos. Mas e no trabalho informal? Que a pessoa é o seu próprio patrão, que está ali trabalhando para conseguir o seu ganha-pão? É importante refletir que no trabalho informal a pessoa tem alguns prejuízos. infelizmente, o trabalho informal ainda não é assistido pelo governo em alguns casos. E aí ele pode ter ausência de carteira assinada, férias remuneradas e auxílios em caso de doença ou imprevisto. Não contribuição previdenciária, o que prejudica para uma aposentadoria. Não tem renda fixa, o que atrapalha ao pedir investimentos bancários ou financiamentos. Sofre marginalização por parte das políticas públicas, por não contribuir ativamente com o Estado. E tem ausência de carteira assinada, de férias remuneradas e auxílios em caso de doenças ou imprevistos. Então, o trabalhador informal, ele tem todos esses prejuízos. Mas, nesse caso, o trabalhador informal, se ele quiser contribuir com a Previdência, se ele quiser pagar o seu INSS, ele pode se registrar como microempreendedor individual e continuar pagando o seu INSS para ter os mesmos direitos que o trabalhador normal tem, que é aposentadoria, auxílio-doença, licença-maternidade. Todos esses direitos que são assegurados pelo INSS e a pessoa também tem. E uma dica importante, os EPIs, equipamentos de proteção individual, que incluem óculos, protetores auriculares, máscaras, mangotes, capacetes, luvas, botas, cintos de segurança, protetor solar e outros itens de proteção. Esses são acessórios indispensáveis em fábricas e processos industriais em geral. Você usa equipamentos de proteção no seu trabalho? O EPI é importante para proteger os profissionais individualmente, reduzindo qualquer tipo de ameaça ou risco para o trabalhador. O uso de equipamentos de proteção é determinado por uma norma técnica, chamada NRC 6, que estabelece que os EPIs sejam fornecidos de forma gratuita ao trabalhador para o desempenho de suas funções dentro da empresa. Então, às vezes, a bota que você precisa usar no trabalho, o óculos, o uniforme, a luva. E aí as pessoas ficam incomodadas de utilizar aquilo, mas, na verdade, é para a própria proteção daquela pessoa. Agora vamos ver o vídeo sobre como se proteger de choques elétricos. Segurança no trabalho. Episódio de hoje, choque elétrico. Ei, Faísca, pode fazer aquela instalação elétrica para usar a serra? Opa! Quase lá, chefia. Falta pouco. Termina o jazinho e o jazinho. Justo hoje que eu marquei um encontro com a gata. Oh, meu irmão, ia tomando um chocão, ó! Ei, rapaz, que agonia foi essa? Está tudo bem aí? Quem dera se na vida real aparecesse um herói para nos salvar. Já que ele não aparece, devemos tomar consciência de nossos atos inseguros. Sim, também tem que usar os EPIs, equipamento de proteção individual. Cumprir as normas e, mais importante ainda, fazer tudo com calma e com atenção. E para você não se expor ao mesmo risco, fica a dica. Ô, gente, para os trabalhos com eletricidade envolvendo baixa tensão, tem que usar os EPIs, equipamento de proteção individual, uniforme, luva isolante de borracha, botina com isolamento de densidade, óculos de proteção e capacete de segurança. E para os trabalhos com eletricidade envolvendo alta tensão, uniforme resistente a arco elétrico que não propague chamas, luva isolante de borracha, botinas com isolamento de densidade, capacete de segurança, braçadeiras e perneiras de proteção, vara de manobra e vara de teste de tensão. E também, meu povo, não pode faltar os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletivo. São, hein, isolamento através de obstáculos para a área restrita, isolação elétrica, que é a isolação das partes vivas e dispositivo de bloqueio. Além, no povo, da sinalização de segurança, que são as placas de regulamentação e advertência. Realizou consulta, análise preliminar de risco para a execução dessa atividade? Positivo. Tem conhecimento dos procedimentos operacionais? Positivo. Recebeu treinamento para executar esta atividade? Positivo. Desenergizou o equipamento a ser realizada a manutenção? Positivo. Está usando todos os equipamentos de segurança? Positivo. Isolou as partes vivas da instalação? Positivo. Com a tensão redobrada? Positivo. E a pescaria no domingo? Tudo certo? Opa! Um ambiente de trabalho seguro e com qualidade de vida só é possível se trabalharmos juntos. Tanto trabalhadores, que devem ficar atentos às normas de segurança, quanto empresários, que devem oferecer todo o equipamento e treinamento necessários. Quando você toma os cuidados para preservar a sua vida, também está ajudando a evitar acidentes, formando uma corrente de cuidados. Entre nela e faça a sua parte. Sua família, seus colegas, sua empresa e todos que se preocupam com o seu bem-estar agradecem. Bom, e aí nós vimos a importância de utilizar os equipamentos de proteção individual e coletiva. E para melhorar o seu dia a dia profissional, não evite mudanças, esteja aberto às mudanças. Tenha foco no futuro, seja proativo, deixe o medo de lado, conheça as suas potencialidades e não coloque a culpa dos seus erros nos outros. E para refletir, você é o funcionário da sua felicidade. Jamais terceirize essa função. Até a próxima aula. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.